Oi, bom dia! 4 de junho de 2020, o Brasil superou ontem a marca de 32 mil mortes pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 1.349 mortes no país, praticamente uma a cada minuto. Agora o Brasil soma 32.548 óbitos em decorrência da Covid-19. São mais de 584 mil pessoas infectadas pela doença. Dessas, 238 mil já estão recuperadas. Aqui em Campinas, os números também estão aumentando. Ontem, a Prefeitura confirmou mais 4 mortes pela Covid, 4 pessoas idosas e com comorbidades. Agora são 84 pessoas que perderam a vida na cidade. O total de casos confirmados é de 2.160. O aumento de pouco mais de 15% no número de casos de um dia para o outro, segundo a Prefeitura, é pelo fato de a cidade estar realizando mais testes. Ontem, durante a entrevista à coletiva virtual, o prefeito Jonas Donizete voltou a dizer que não vai entrar em confronto com o governador João Dória pelo plano de retomada das atividades. Mais cedo, o governador tinha comentado que os prefeitos que não respeitassem o plano São Paulo do governo estadual deveriam responder pelas ações na Justiça. Dória se referia à possibilidade de Campinas abrir restaurantes, mesmo que com capacidade reduzida na hora do almoço, para os clientes, e também sobre a possibilidade de o comércio permanecer aberto por seis horas, como diria Jonas Donizete, e não por quatro horas, como preconiza o plano São Paulo. Após a fala do governador, Jonas disse que vai respeitar a decisão. Olha só. Não pretendo fazer judicialização. Eu acredito que eu tenho legitimidade de propor, de defender minhas ideias, mas também existe uma escala de ordem governamental que é importante que o Brasil siga nesse momento. Eu acho que a população já tem muita confusão na cabeça dela para a gente criar mais confusões. Ainda na entrevista coletiva, Jonas Donizete anunciou uma parceria com a Unicamp para ampliar a rede de atuação do Banco de Alimentos Municipal. Agora será possível realizar doações em dinheiro, que serão convertidas em cestas básicas. As pessoas que quiserem contribuir nesse momento de pandemia deverão fazer as doações por meio do aplicativo Viva a Vida, disponível para os sistemas Android e iOS a partir da próxima semana. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, explica. A primeira funcionalidade é que as pessoas possam doar recursos financeiros para a aquisição de cestas que serão destinadas ao Banco de Alimentos. Permite fazer doações voltadas aos programas, que no caso é o Banco de Alimentos, e essa doação é convertida em cesta básica pela FUNCAMP e ela vai ser destinada para o Banco de Alimentos. E quem solicitar a doação da cesta básica pelo Banco de Alimentos terá o cadastro analisado pela Prefeitura para saber se ela já está contemplada em algum outro programa assistencial. Depois, ela receberá um comprovante que informará o local para a retirada dos alimentos. Esse boletim fica por aqui. Envie a sua mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é o 978293776. Eu estou em casa. Se puder, fique você também na sua. Rubens Morelli para o Boletim da TV Câmara.